Música Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Nós estamos fazendo uma série de meditações, começando hoje cedo, sobre as nossas lutas como crentes. Falamos sobre os nossos medos, como vencer o medo, no culto das oito e meia, no culto das onze horas falamos como vencer a depressão. E agora eu vou trabalhar um pouco sobre como vencer o vício, o vício. Nós não temos uma teologia, um ensino sistematizado sobre vício, mas o vício é um problema que está presente na nossa vida. Mesmo depois de crentes, de convertidos, de regenerados, nós lutamos contra os vícios. E aquelas pessoas que foram viciadas antes da conversão, tem uma luta profunda sobre isso. A minha família, a família da minha mãe, especificamente, é uma família que bebia muito. Meu avô fabricava pinga. E a bebida é um problema para nós. Os nossos filhos, os descendentes, todos têm essa influência. E é a nossa luta, cada um tem o seu problema, a sua luta, e eu quero tratar dessa matéria à luz da palavra de Deus nessa tarde. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler juntos, provérbios, capítulo 14, versículo 12. O que é que diz? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito. Que caminho é esse? O caminho do vício. Do vício. Mas esse caminho pode gerar o quê? Morte. Jesus não veio somente para ser o nosso salvador, mas Jesus veio também para nos ajudar a vencer os nossos problemas e as nossas lutas. Estudando sobre esse assunto, nós temos uma relação dos principais vícios que nós temos. Vícios de comida. Hoje nós temos praticamente todo um incentivo à glutonaria. É só você pegar os canais de televisão hoje que nós temos que estão ensinando a cozinhar a comer. Parece que comer virou diversão, principalmente para nós paulistanos. Então, quando a gente quer se divertir, nós temos que comer. Os jogos, as compras, tem gente que é viciada em comprar. E aqui eu falo não somente dos homens, mas também das mulheres. Tem homens que são viciados a comprar. Mais do que as mulheres. Tem gente viciada em trabalho. Tem gente viciada em pornografia. Tem gente viciada na internet. Tem muito homem viciado em videogame. 40 anos e o cara está lá brincando de videogame. Fazendo campeonato de videogame. Viciado. Tem gente viciada em álcool e drogas. Tem gente viciada em fumo. Tem gente viciada em remédio. Aquele sujeito que toma remédio para tudo. E aí vai toda a lista. O que significa a palavra vício? Vício, para mim, a melhor definição que eu encontrei foi de um ex-viciado. Ele diz assim, vício foi a melhor coisa até se tornar a pior. Deu para entender? Ele diz assim, o vício foi a melhor coisa até se tornar o quê? A pior. Então o sujeito começa tomando uma cerveja, tomando um caso de vinho. Daqui a pouco ele começa a ser dominado por esse vício. E essa coisa que começou bem vai terminar o quê? Mal. Mas a palavra vícios no latim significa adictus. O que significa isso? Render-se aos deuses. E dessa maneira, quando você vai examinar na palavra de Deus o que é um vício. Vício é uma adoração ou é uma idolatria. Porque o vício lhe controla. O vício lhe domina. Quando o João diz lá, no final da sua carta, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele está justamente tratando dessa matéria. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida, tudo aquilo que me controla, que não seja Deus, isso se torna o quê? Um vício. Mas eu queria destacar três coisas aqui. Primeiro, destacar que o vício custa muito caro. Existem estudos econômicos mostrando o custo para a sociedade do vício. As causas e os prejuízos sociais que o vício traz. Tanto no campo dos acidentes de trabalho, quanto no campo dos acidentes automobilísticos, tanto no custo para tratar das pessoas viciadas. Segundo, o vício tem um custo muito grande para a família. Para a família. Se você é um alcoólatra, isso traz prejuízos para a sua esposa, para o seu relacionamento, para os seus filhos, pelas pessoas que estão ao seu redor. Você traz sofrimento. Eu estava conversando outro dia com um casal crente e o esposo, ele é viciado em cocaína. É crente. E quando ele faz uso da cocaína, ele quebra a casa inteira. Quebra a casa inteira. Estou falando de casal o quê? Crente. Família crente. Diz-se agora em estudos recentes, na cidade de São Paulo, em cada cinco famílias, três famílias, têm problemas de vício dentro de casa. Isso é aquilo que é estatisticamente falado, mostrado. Mas o vício, ele custa muito caro para a pessoa viciada. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. A partir do versículo 19, ele vai dizer assim, Ouve, filho meu, e se sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilhões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que a pior coisa para aquele que é viciado e está falando aqui de álcool e de comida, é que ele é uma pessoa que está fora de controle. Ele está fora de controle. Ele perde completamente a sua razão. Ele diz coisas e faz coisas que estão completamente ausentes do seu entendimento, da sua racionalidade. Mas eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versos 9 e 10. A Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino dos céus. Presta atenção nisso. Ou seja, o custo para o viciado não é somente ele fazer coisas descontroladas na sua vida, mas a Bíblia está falando que aquela pessoa que é viciada, ele pode perder ou não terá a sua salvação. O que é que diz aí? Versículo 9. O que é que diz? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem o quê? Idólatras. Nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o quê? O reino de Deus. Então está claro aqui que os prejuízos para os viciados é muito grande. É muito grande. Agora, estudando essa matéria, como é a formação do vício? Como é o processo de formação de um viciado? A Bíblia fala, em primeiro lugar, que todo vício começa com uma dor pessoal. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 18. Versículo 14. Provérbios 18, 14. Diz assim, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode o quê? Suportar. Então, preste atenção, que todo vício começa com o espírito o quê? Abatido. A pessoa tem um problema, esse problema não está resolvido, essa dor não está sendo tratada, não está sendo curada, e a pessoa, por causa disso, parte para o vício. Quer seja no campo da sua sexualidade, quer seja no campo da comida, quer seja no campo da bebida, em qualquer área viciante, a pessoa parte para isso a partir de uma dor pessoal. Segundo, a Bíblia fala também que o vício é uma fuga, é um escape. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versos 13 e 14. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o quê? Tenta. Então, não justifique o seu vício dizendo que é a vontade de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, cobista. E aí Ele vai usar dois verbos aí, quando esta o atrai, e o quê? E seduz. Então, preste atenção, o sujeito tem uma dor, ele tem um problema pessoal, íntimo, ele foge para o vício como se aquilo fosse uma fuga, uma bengala para aquilo. Terceira parte desse processo, Jeremias 17, versículo 9, diz que enganou, é o coração do homem. Quem poderá entendê-lo, discerní-lo? E aqui vem o aspecto de que o vício começa com a dor, se torna uma fuga ou escape, e o vício também é enganoso. Enganoso. É tão interessante que todo viciado, todo viciado, ele mente para ele mesmo, ele mente para ele mesmo, para justificar o seu vício. ou seja, o seu próprio coração o engana, ele justifica o vício, dizendo, não, isso é uma coisa, está sob controle, está comigo. Ele começa a justificar o seu vício, e pode usar até a Bíblia para justificar. Mas todo mundo sabe que quando você toma consciência do seu vício, há duas coisas que acontecem. Primeiro, a decepção consigo mesmo, e a negação do vício. Decepção e negação. Aquele cara que enche a cara, depois ele acorda no outro dia, e ele diz assim, o que que eu fiz? Aquele sujeito que está viciado com pornografia, e ele cai naquilo, depois ele chega a razão e diz, mas o que que eu estou fazendo isso? O que que eu estou fazendo isso? E eu fiquei assustado com o relatório que eu recebi aqui de um presbítero da igreja, que está trabalhando na área de aconselhamento, ele disse, pastor Ival, a nossa igreja está cheia de homens viciados em pornografia. A pornografia vem no celular hoje. O Hernandes, pastor Hernandes, fez um programa agora sobre se é lícito a gente participar, ou o crente participar daqueles grupos de namoro. Tem grupo de namoro. Você quer namorar uma mulher casada? Tem. Você quer namorar um homem acima dos 50? Tem. Tem grupo de safadeza para toda a idade. E vem. E você é abordado nisso aí. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Quero ler com você isso aqui, porque eu... Preste atenção. O vício começa com a dor, se torna uma fuga, um escape. O vício começa a enganar você, você começa a ter decepção, negação. Mas aí vem aquilo, por que a Bíblia diz que o vício é uma idolatria? Porque o vício domina o quê? Você. Você é dominado. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Lê comigo aí, por favor. O que é que diz? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. O desejo está aí, batendo a porta, você tem vontade, mas Deus está dizendo aqui, a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas o quê? Me convém. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a nossa luta como crentes, como cristãos, é justamente para a gente lutar contra esses vícios. e nos libertar desses vícios. E aí vem aquilo que eu chamaria a aplicação prática dessa mensagem. Como é que eu faço para vencer ou para me libertar dos meus vícios? Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Como lidar com o vício? Como vencer o vício? O que é que diz aí? A palavra de Deus? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. preste atenção. Deus ama você e ele morreu por você, sendo você ainda o quê? Pecador. Então, você não, você tem que colocar na sua cabeça que você não vai se libertar do vício para depois vir a Deus. Você tem que vir a Deus como você está. Você diz, Senhor, eu estou aqui diante de ti, eu sou um pecador, o Senhor me ama. e eu não posso conviver com isso porque isso é pecado, isso desagrada o Senhor, isso rouba o lugar do Senhor na minha vida. Então, a primeira atitude que eu e você temos para tratar dos nossos vícios é conhecer e reconhecer que Deus o quê? Nos ama. Segunda coisa importante, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Para você como crente vencer o vício, você tem que entender que o vício é uma batalha o quê? Espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê? Principados e protestados. Preste atenção, Pedro diz assim, que o diabo nosso o quê? Adversário está o quê? Ao nosso de redor, procurando uma brecha para entrar. E ele, quando entra, ele vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Destruir. Terceira coisa, a esperança em Deus. Eu queria que você fosse lá para aquele texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6. Porque Paulo fala, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas veja o que diz o versículo 11. O que é que ele diz? Tais, mas vós vos, mas fosse o quê? Mas fosse o quê? Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. aqui não tem ninguém santo. Se for levantar a sua capivara, a sua folha corrida do passado, você está perdido. E vícios que você se libertou, que Deus libertou, pode-se criar outros vícios e aí a esperança que nós temos é que Deus, ele é a nossa esperança. Ele pode nos libertar. Ele pode libertar você de qualquer tipo de vício. Ele pode libertar você. Quarta coisa importante para vencer o vício está lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse o que? Humana. Mas Deus é e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação os proverá o que? Livramento de sorte que apossais o que? Suportar. Isso significa que na tentação eu preciso da ajuda o que? De Deus. E ele vai sempre abrir para mim uma porta de escape, uma saída de agência. ele é a minha esperança e ele cuida de mim. Ele é fiel. Mas há uma quinta coisa que está lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 o apóstolo Paulo diz assim, mas as más conversações corrompem o que? Os bons costumos. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque há muitos vícios que nós como crentes temos que eles estão relacionados às nossas companhias aos nossos relacionamentos e não há comunhão entre as trevas e a luz e muitas vezes no nosso ambiente de trabalho às vezes no ambiente familiar nós começamos a travar certas conversas certos assuntos que isso só vem nos prejudicar espiritualmente. então fuja dessas más companhias fuja dessas más conversações fuja mas eu quero concluir chamar a sua atenção para o que está lá em 1 João capítulo 1 verso 8 e 9 vamos ficar de perto para a gente ler e encerrar 1 João capítulo 1 versos 8 e 9 o que que diz aí se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos dos e a verdade se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça nós precisamos o que confessar a Deus os nossos vícios os nossos pecados os nossos erros e ele vai nos perdoar e ele vai nos dar graça ele vai nos dar força e ele vai nos dar vitória amém então você crente que tem o seu vício predileto aí vamos vamos começar a trabalhar nessa área da sua vida na nossa vida tá certo senhor Deus olha pra nós aqui pai tu sabes que nós somos tão frágeis tu sabes ó Deus que o nosso coração é inclinado para o mal pra falar o que nós não deveríamos falar pra ver aquilo que nós não deveríamos ver pra fazer coisas que nós não deveríamos fazer eu quero te pedir que o senhor derrame graça sobre a tua igreja nessa tarde senhor tu conheces aqui o senhor não precisa de informações acerca da vida de cada um aqui porque o senhor conhece tudo da nossa vida então pai trata-nos nessa tarde trata o nosso coração a nossa mente a nossa consciência pai limpa-nos purifica-nos santifica-nos nessa tarde essa é a nossa oração humilde pai liberta-nos de tudo aquilo que tem escravizado a nossa vida de forma viciante pai liberta-nos pai para o louvor da tua glória essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus amém kaia amém caralho caralho Obrigado.